Bom dia, gente. Bom dia. Mais uma vez, estou aqui no meu quintal mostrando para vocês a erva, a planta e a frutinha do poder. Poder curativo, viu, gente? Poder curativo que Deus nos dá conforme Ele quer. E a natureza nos oferece tudo isso, né? Acho que a maioria das pessoas já conhecem, né? Quem não conhece, vai conhecer agora, gente. Olha, esse aqui é o famoso melão de São Caetano. Melão de São Caetano. Olha como ele está lindo. Meu pezinho aqui, ó. Ele está sobre uma tangerina, um pé de tangerina. Olha como está todo florido. Esses frutos aqui são deliciosos. Desde criança que eu chupo eles, como eles, com maior tranquilidade. Nunca me fez mal, não, sabe? Eu não sabia dos benefícios quando eu era pequena, mas minha mãe já sabia e me explicava que era para chupar com moderação, chupa com moderação. E eu não sabia o motivo, sabe por quê? Porque criança, geralmente, não tem glicemia alta, né? Então, ele baixa a glicemia. Os frutos e as folhas, chá da folha do melão de São Caetano, excelente para quem tem glicemia alta. Diabetes do tipo 2, que é resistente à insulina, né? Aí você faz o chá da folha, toma de manhã, folha seca, né? Tira as folhas e põe para secar. Eu prefiro assim, viu gente? Aí, você toma de manhã, meia xícara de jejum, para baixar a glicemia, quem tem glicemia alta e tem resistência à insulina. Toma de manhã uma xícara de chá ou meia xícara de chá, de acordo com a sua vontade, seu desejo e a poção que você fizer o chá. E daí você vai se alimentar depois do chá. Siga a sua dieta alimentar, que todo diabético faz, né? Que é necessário fazer a dieta. E toma seu chá de manhã em jejum e à noite antes do jantar. Pode ser meia xícara de manhã e meia xícara à noite, tá? De acordo com a sua condição. Com a condição de sua glicemia. Se ela for muito alta, pode tomar uma xícara cheia de manhã, jejum, para baixar e outra noite, tá? Então, esse famoso melão de São Caetano, maravilhoso, tá? Para diabetes e para outras doenças também. Ele também tem uma propriedade excelente, tem propriedades excelentes contra o câncer do pâncreas, né? Que é um câncer muito agressivo e muita gente, depois que usa o chá e usa os frutos também, que pode usar tranquilamente, pode chupar, né? A semente. Se dão muito bem. Esse chá também é regulador do diabetes, além de ser excelente para câncer. Câncer no fígado, câncer no pâncreas, na laringe. A renegação maior dele é para o pâncreas, viu, gente? Então, quem fizer esse chá pela manhã, tomada de manhã e à noite vai ver, vai se surpreender com o resultado. É natural, é da natureza, né? Deus não nos dá tudo isso aqui, ó. A natureza é perfeita, Deus faz tudo perfeito, tá? Então, você pode fazer uso do chá de São Caetano, folhas secas. Se você não encontrar, a plantar um pezinho no seu quintal, ele é lindo, decorativo e rende bastante. você pode comprar em farmácias de homeopáticas, produtos naturais. Mas, para quem não sabe usar o chá, aconselha para curar um naturista, né? Que indica a você a quantidade, tá bom? Para não exagerar, porque ele também, remédio cura e mata, de acordo com a dose, né? Você tem que saber dosar as coisas para poder ter um problema sério. Então, eu costumo fazer assim, 500 miligramas, duas vezes por dia, 500 miligramas de folhas secas. Eu ponho um litro de água, um litro de água, tomo um chá pela manhã, antes de ir o café, tomo um chá à noite, antes de jantar. Tem que evitar doces, farinhas, mel, né? Açúcar, aí você vai tomar seu chazinho e vai se surpreender com o resultado. Mas, não deixe de tomar seus remédios também, né? Agora, cuidado, quem toma remédio para baixar a glicemia, tem que ter muito cuidado, porque pode baixar demais, tá, gente? Esse outro é para chupar. Está abertinho, pode baixar demais, se você tem uma hipoglicemia. Eu aconselho que você só tome esse chá, orientado por um médico, certo? Ou então, depois de medir sua glicemia, você toma um pouquinho para ver, tá bom, gente? Não vai fazer uso indiscriminado, não, porque pode ter uma hipoglicemia e não é muito bom, né, gente? Olha aqui a sementinha dele que eu vou chupar, é uma delícia, eu gosto. Hum, hum, então, eu pedi aquilo chupada com pré-diabetes, tá? Eu não sou diabética ainda, oficialmente eu sou diabética, eu não tomo remédios para diabetes, remédios sintéticos. Mas, eu chupo o Berlão de São Caetano e faço chazinho para mim. Faço fraquinho, 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 porque eu não tenho diabetes não ainda, né? Graças a Deus por isso. Mas, sou uma candidata, né? Faço exercícios regulares, caminhadas também, que me ajudam bastante. E faço meus chás. Tomo meus chás de manhã, tomo à noite, antes de jantar, tá? Me cuido, né? Me cuido com ervas naturais. Se você procura saber, aí no site, na internet, eu não sei se vocês quiserem, no Google. E vejam que realmente faz muito bem. É um chazinho como outro qualquer. Agora, a criança não deve tomar nem mulheres grávidas, nem mulheres que amamentam. Porque o chato São Caetano, a folha São Caetano verde, forte, ele é abortivo. Viu, gente? Ele é abortivo. Então, tome cuidado com mulheres grávidas e crianças. Mesmo as crianças, mesmo as crianças diabéticas. Ele é indicado para diabetes tipo 2. Tipo 2 é diabetes de adulto. Não é? Não é diabetes de criança. Então, se vocês querem deixar criança semelhança ao Caetano, é melhor procurar um médico. Tá bom? Eu aconselho que vocês tomem o chá, se tiver diabetes tipo 2. adulto e se tiver também problemas no fígado, câncer. Pode tomar um chazinho, não faz mal não. Mesmo fazendo quimioterapia. Faz o chá de melão São Caetano e toma duas vezes por dia. Você vai sentir uma melhora significativa. Você vai se surpreender. Ela tem casos de cura de câncer com essa maravilhosa planta. Melão de São Caetano, que é de origem africana. Mas chegou ao Brasil através dos africanos mesmo que vieram para o Brasil. Então, ela é de origem africana. O Japão, ela é reconsiderada a fruta da cura. Lá, eles usam desde 1973 como remédio natural mesmo para diabetes, para câncer, para outras doenças que eles receitam lá. Aqui no Brasil, tem o conhecimento que ela é excelente mesmo para diabetes tipo 2 e para você combater determinados tipos de câncer. Então, esse é o vídeo de um e dois para vocês. Fiquem com a imagem do famoso melão de São Caetano. Aqui é o meu quintal. Eu cultivo. Porque eu cultivo maracujá e outras plantas. Eu cultivo porque eu preciso. E aqui é limpinho. Aqui tem muita cidade toda. Todo mundo conhece melão. A maioria dos sertanejos conhece muito bem. Melão de São Caetano. Chazinho para diabetes tipo 2 e combate ao câncer de pâncreas. Mesmo os mais agressivos devem fazer uso constante e esperar o resultado. Isso não lhe isenta de fazer tratamento dos médicos. Procurar seu médico para fazer o tratamento da quimioterapia, radioterapia. Mas, pode adicionar o chazinho natural. E você vai se sentir bastante encorajado para encarar o tratamento. Então, essa é a natureza que Deus fez, né? Então, hoje é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijamos-nos dele. O Senhor é a nossa força, né? Ele faz tudo certinho. A gente aqui não sabe aproveitar. Hoje é só. Fique minha paz. De Deus. Deus abençoe a todos. Esse dia é tão maravilhoso. Curta, compartilhe. Faça meu cantinho crescer. Divulguem, tá? E logo, logo eu estarei fazendo outros vídeos. Melão verde e melão maduro, gente. Olha, o verdinho tá aqui já. Verde, assim. Verdinho e madurinho já. Tá vendo? Os madurinhos gostam também. Olha aí. Que maravilha. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Deus os abençoe. Tchau, tchau.